Aidi Entre os prados verdes criadas Escuras matas E o sol nos campos brilham do chá Aidi, Aidi Outro mundo assim não há Aidi, Aidi Tens aqui uma casa E todos à espera de ti Há desafio que não para de nevar Um manto de neve de vários metros de altura Cobre as montanhas e os prados E faz com que seja impossível a Aidi Descer ao vale para visitar a avó do Pedro Todas as manhãs ela limpa a janela embaciada e gelada E espera que o sol volte finalmente a brilhar Mas ela e o avô Ainda terão de esperar muito para que isso aconteça Brigitte Não te preocupes, sou eu Continua a nevar sem parar Pensei que a menina tinha finalmente voltado para visitar-me Pensei que a menina tinha finalmente voltado para visitar-me Descansa-me ao par de nevar, é lá de vir Parece-me que gostas muito da Aidi Gosto mesmo, é tão alegre Quando é que para de nevar para eu voltar a ir lá para fora? Aqui é de brincar agora Os cães têm um bom faro, será que sabem quando o tempo muda? Ao menos podias abrir os olhos quando eu falo contigo Demoras aqui há tanto tempo, avô Sabes quando é que vai parar de nevar? Não Como é que eu hei de saber, todos os anos é diferente Ah, já tentaste perguntar à própria neve? Claro que perguntei, quando nunca mais parava de nevar E? Por mais que eu gritasse, a neve nunca se dignou a responder-me nada Dizeste a verdade ou estás a brincar comigo? Por que não perguntas à própria neve? Não há razão nenhuma para rir, é mesmo o que eu vou fazer Neve? Um coelho! Boa tarde Eu bordo Tenho de ir lá fora esse instante Okay, um coelho! Ai, bem? Esperaram muito tempo... Esqueci um minuto! Olhe, acho que é para vocês Está bom? Avô, você está na vaga! Você está na vaga! Há muitos coelhos brancos debaixo da árvore. Você acha que posso visitar a avó de Pedro outra vez? Vou-me vestir. Não, ainda não. Há uma tempestade de neve. Oh, oh... Você parou de nevar. Não fiques triste. O inverno nas montanhas é duro. Quando neva, neva muito tempo. Por vezes muitos dias ou muitas semanas. Mas já se vê o sol? Mas também se vê em nuvens que nos dizem que em breve vamos ter uma tempestade de neve. Há de aprender tudo isso. O tempo não melhorou. Olhe para as montanhas. Estão tão escuras que parecem estar muito próximas de nós. Tenho de avisar os coelhinhos. Põe-me no chão, por favor. Eu volto já. Não devoro nada. Uma tempestade de neve nas montanhas é muito perigoso. Por favor, despaixa-te. Pode começar a qualquer momento. Está bem. Tenho muita pena, mas tenho de ir para casa. O avô disse que vai começar uma tempestade de neve. Um cão. 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 O cão não pode acontecer. O cão foi-te embora. Faz-me cócegas. O cão fez-te mal. Aqui em cima. Aqui. O cão encontrou uma corça. Esta corça é nossa. Depressa. Isto é perigoso. Por que você está com essa cara de barba? Não saio. Não tem alternativa. Despaixa-te. Temos mais o que fazer. Foi o nosso cão que encontrou. Ela pertence, senhor. Não! Se você nos obedecer, tenho uma coisa para você. Não quero isso para nada. Agora sai da frente, senão eu mostro quem sou. Não! Faz o que eles dizem. Sai! Então não te posso ajudar. Nunca vi ninguém tão teimoso. Se querem matar a corça, têm de me matar primeiro. Heidi, não sabes o que dizes? Eles disparam mesmo. Desparem. Para de dizer disparados. Nunca desistes de nada na vida. Alguém, você tem razão. Olha que o miúdo tem razão. Anda cá, Heidi. Afasta-te só um bocadinho. Não! Não faço tensões de me mexer. Fico onde estou. Esta força é minha amiga. Já te mostro como é. Afasta-te ou atira-me. Não atira nada. Não, não. Queres que eu conte até três? Um? Francamente. Ela parece não ter medo nenhum de armas. Não sei o que podemos fazer. O melhor é irmos embora daqui. Anda. Vamos descansar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre depressa. Mas vá para a mata. Sim? Tinha de ser amiga desta corça. Isto não foi nada simpático. Sabes muito bem que eu ando com eles. E tu és sempre a mesma teimosa. Nunca desistes. E dê-me cuidado. Veste o que eu te disse. E que culpa tenho eu dela ter vindo ter comigo? Não fui eu quem procurou a amizade dela. Tu e os teus animais. Ao que parece, são todos os teus amigos. Não podias ter-me feito um favor. Não, não podia. Caramba. Podemos entrar para descansar um pouco. Está frio lá fora. Devemos parar por hoje. Já não vale a pena. Não. Na aldeia falamos das corças. Só desiste quando tiver uma em frente da Espingarda e não antes. Olá, Pedro. Olá. Entrem ou tenho medo dos caçadores. Venham cá para dentro. Um, dois. E está aqui mais um. Oh, isso está com bom aspecto. Nós dois também comíamos qualquer coisa. A gente pode pagar. Quanto é que queres, velhote? O que é que está? Não chega para todos. Oh, mas lá atrás há muito canja armazenado. Já disse que não chega para todos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como, meninos? E que vos saiba muito bem. Obrigada. Cheira bem. Que fome que eu tenho. Preciso da cadeira. Não percebeu o que eu disse? Está bem? Pronto. Na aldeia tem razão. Estás a ver. O velho é mesmo maluco. Eu pensava que eram só boatos. Também não o admiro. Há anos que mora aqui completamente sozinho. Era de esperar. Vá, rapaz, vamos continuar. Vá, qual mais depressa. Não te pagamos para estares aí sentado. Temos de apanhar pelo menos um veado. Eu vou já ter com vocês. Só quero acabar de comer. Nós esperamos lá fora. Talvez devesse esquecer os veados e tentar apanhar cabritos monteses. Como? Mas vai haver uma tempestade de neve. Tem de ir para casa. Foi o avô que disse. Uma tempestade de neve nas montanhas é muito perigoso. Tem de ir já para um local seguro, não é? É mesmo. Já só deve demorar um par de horas e depois começa. O que lhe disse? O velho já não estava na cabeça. Tem pancada. O sol está a brilhar e ele a falar uma tempestade de neve. Ainda não é tão mal. Talvez as montanhas fazem loucura. Só quero. Eu também acho. Levanta-te. Já dissemos que não pagamos para estares aí sentado. Queres ajuda? Tanto me faz. Não vou com vocês. Fico aqui. Não esquece o seu dinheiro. Adeus. Não podemos deixá-los ir embora? E não podemos deixá-los ir embora. Não podemos deixar sozinho. Quando o avô diz que vem uma tempestade de neve, é porque é muito perigoso. Parece que já estás a delirar, miota. Olhem para as montanhas. Já não tem muito tempo para começar a tempestade. Pois bem, pequena. Eu estou a vê-lo. Ele vai ali. Acho que me acertaste. Procure-lhe o rastro. Ande cá. Estão aqui as pegadas dele. Estão aqui as pegadas dele. O que é isso? Estamos mostrando a embalagem por um dos ataques. Acertou a fixa. Não posso desistir agora? Comenta-me. Não podemos desistir. O que ele encontrou? Não sei. O tempo não me está a agradar. Descobre-me. Temos de regressar. Eu quase não vejo nada. Pensei que era este o caminho de volta. Porquê é que esperas? Tão cedo não para de nevar. Assobia tanto. Agora dura várias horas. Eu sei como é. Tens medo. Parece-te assustada. Não. Mas os caçadores ainda não voltaram. Ou seja, tenham encontrado algum lugar para se abrigarem. Para de se preocupar com eles. Foram eles que quiseram ir. Isso não tem nada a ver por ocaso. Lá fora está perigoso. Já te fartaste dizer isso. Mas eles é que quiseram ir, não foi? Agora que se desembrulhem na tempestade. Mostrem agora a sua esperteza. O que você acha? O que você acha que faz tão rápido? Temos de ir para o outro lado. Há duas horas que dizes isso. Agora, cala-te e segue-me. Minha torre vai ficar bestial. Já quase. O que vai passar com os caçadores? Desculpe, mas não consigo pensar neles. Só faltava esta peça. Se eles se perdem, morrem de frio. Eles perderam-se. Tenho certeza. Se tivessem encontrado o caminho certo, eles teriam passado pela nossa cabana. Cala-te lá. Há muitos caminhos para o vale. O que vai passar? O que vai passar? É hora de ir embora. Cuidado. Não se perca. Não se preocupe. Não é a minha primeira tempestade de neve. Eu conheço bem isto aqui. Afinal, cresci nas montanhas. Mesmo assim, tenho um mau pressentimento. Não tens medo que aconteça alguma coisa aos caçadores, avô? Boa noite, se você irá para o saco. Se tira? Para não, fique um pouco com a gente. Pode voltar. Eu vou estar de acordo com o saco. Está certo. Para não pode ir para casa. Para onde vire? Virem procurar os caçadores. Obrigado, avô. Vim encontrar-lhes. Joseph, você está preguiçoso. Estou aqui. Queijo! Cuidado, avô, por favor. Vim encontrar as minhas caixas. Não, só para ver. Tens o mesmo. Vim. Vim. Tens o mesmo. Vim. Olha o mesmo! Vim. Venha para o quentinho. As cabras devem ter frio no estábulo. É melhor aquecerem-se aqui. E depois mongirmos as duas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham tido uma caçada bem-sucedida. Se adormecer agora, congela! Acorde lá, homem! As cabras estão no lugar deles. Quando eu voltar, você vai ficar feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não achas que o avô está a demorar muito? Não lhe terá acontecido nada? Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 É o Josafeladrar. Achas? Mas claro! Avô! Vem aí! Avô! Ele encontrou os dois caçadores. Viva! Avô, chegaste. Finalmente estava tão preocupada contigo. Vem devagarinho, avô. Eu ajudo-te. Correste perigo. Perdeste-te. Demoraste tanto tempo. Eu tinha o Josafeladro. Tudo correu bem. Não tenhas medo, minha filha. Estou tão contente. Quando vierem caçadores, não os deixamos partir. O Pedro passou a noite na cabana e no dia seguinte, quando o sol voltou a brilhar, foi no trono com a Heidi Alval. Adeus, avô! Até logo à noite! Dois dois caçadores ficam mais um pouco em casa do avô para se restabelecerem do susto. Amigo! Queria pedir-lhe desculpa Fomos muito todos Pois foi, portámos como umas crianças Geralmente as crianças portam-se melhor Obedecem Eu já sei que vocês que vêm da cidade são todos iguais Acham-se donos do mundo Se não fosse a Heidi O avô não tinha ido procurar os caçadores Mas isso não lhe pesaria na consciência Não lhe agradavam estes homens da cidade Que ao fim de semana se apoderavam das montanhas com as suas armas Ele não gostava nada deles E não fazia segredo disso Ele sabia que se eles tivessem licença Não podia proibi-los de caçar Mas não queria ajudá-los de modo algum Avô, chegamos! Quando o sol brilhava, a Heidi divertia-se muito na neve Corria com o Josef pelo gelado manto branco E passava muito tempo a tentar ensinar as suas adoradas árvores a falar Apesar dela própria não acreditar lá muito que isso fosse possível Passava o dia de um lado para o outro à descoberta de coisas novas E foi num destes passeios que viu o primeiro heralto da primavera Claro que teve de contar tudo em detalhe à avó do Pedro Sem se esquecer do mínimo pormenor nas suas descrições coloridas Descreveu as flores, o desgelo das cascatas Falou do avô e dos seus animais Mas isso eu vou contar-vos na próxima história A Heidi Nas montanhas descida Ai de, ai de, entre os prados verdes criada Escuras matas e o sol nos campos brilham do sal Ai de, ai de, outro mundo assim não há Ai de, ai de, tens aqui uma casa e todas as férias de ti Amém